Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui, vamos falar sobre ações, se realmente valeu a pena investir nessas três ações aqui. Eu já invisto há dois anos e meio nesses ativos, vou mostrar aqui também que dá pra receber dividendo todos os meses com essas ações. Let's go! Se você é assim como eu e gosta de diversificar o seu patrimônio pra não ter dor de cabeça, esse vídeo aqui tá bem interessante, porque com essas ações aqui, a gente consegue receber dividendo todos os meses. Vocês conseguem ver aqui na prática o meu primeiro dividendo em março de 2022, foi aqui R$9,75. Foi lá no comecinho quando eu iniciei meus investimentos em ações, desde então eu continuei investindo e reinvestindo os investimentos. Então hoje eu tenho três ações na minha carteira, vou mostrar aqui se valeu a pena investir durante esse período inteiro nela, se eu estou no positivo ou no negativo. Além disso, vou mostrar o dividendo total também. Antes de tudo, eu quero saber quais ações vocês têm na sua carteira que pagam dividendos, comenta aí que eu quero saber. Então a gente consegue ver aqui a composição geral da minha carteira. Então olha só, eu tenho fundos imobiliários, ETFs internacionais, ações aqui do Brasil, que é o que a gente vai falar, e criptomoedas. Aqui no grafo de pizza fica mais claro pra gente visualizar. Criptomoedas aqui representa 5% da minha carteira, depois vem aqui ações, que é o que a gente vai falar hoje, representa 11%, ações aqui no Brasil. Depois ETFs internacionais, que representam 21% da minha carteira. E por fim aqui, fundos imobiliários representando 60%. No último vídeo, esse meu gráfico aqui de pizza, os fundos imobiliários representavam 61%. Porém, como vocês sabem, eu estou aqui aportando mais em ações no Brasil, justamente pra balancear aqui a minha carteira, porque eu estou muito exposto em FIIs. Não que seja ruim, o meu objetivo era justamente esse, conseguir uma boa renda entrando todos os meses na minha carteira, e eu consegui isso. Portanto, diante desse fluxo que eu tenho agora de renda todos os meses, eu consigo alocar mais parte do meu patrimônio em outras classes de ativos. No caso aqui agora, eu quero aumentar minha exposição lá fora, em ativos dolarizados, e também aqui nas ações do Brasil. Mas nesse vídeo aqui, vamos falar sobre as ações, vocês conseguem ver aqui que eu tenho 30 mil reais investido nela, mas especificamente aqui, 30 mil 638,07 centavos. Quais são essas três ações que eu tenho na minha carteira? A gente consegue ver aqui, ó, tem uma posição quase que igual nelas. O gráfico de pizza aqui não está muito de frente, mas vamos iniciar aqui pelo Banco do Brasil. No total que eu tenho investido nele aqui, 8 mil 353,95 centavos. Depois eu tenho aqui, Itaúsa, que representa 10 mil 137,40 centavos. E por fim aqui, Taesa, que tem o 12 mil 146,72 centavos. Ou seja, minha maior alocação aqui é na Taesa, 39%, depois vem Itaúsa, 33%, depois Banco do Brasil, 27%. E eu disse que com essas ações a gente recebe dividendo todos os meses. Mas calma aí, cada uma dessas ações aqui não paga dividendo todos os meses. O que eu falo aqui é no conjunto. Ou seja, essas três ações aqui juntas pagam dividendos mensais. Vocês vão ver isso aqui diretamente na minha carteira, minha escadinha de dividendo crescendo ao longo dos meses. Mas antes de mostrar isso, eu vou mostrar aqui a rentabilidade que eu estou em cada um desses ativos. Olha só aqui, na data de hoje, Taesa, eu tenho 356 ações dessa empresa. O meu preço médio está na casa de 35,13 centavos. E hoje, o preço atual dela é 34,12. Ou seja, eu tenho uma variação negativa aqui de 2,87%. Sendo assim, o meu saldo aqui nela é 12.146. Coloquei aqui na tabelinha os dividendos. Se você não sabe colocar aqui, basta clicar em editar coluna e ativar ou desativar o que você quer aqui. Tem uma listinha aqui com vários filtros que a gente pode ativar e desativar. Então, coloquei aqui o dividendo. Olha só, ele está 10,13. E o meu aqui, um pouco abaixo, 9,84. Justamente porque o meu preço médio está um pouco acima do quanto vale a ação hoje. Ou seja, comprando a ação na data de hoje, recebe um dividendo maior do que o meu aqui de 9,84. Porém, essa situação se inverte aqui na Itaúsa. Vamos ver. E TSA4. Eu tenho aqui a quantidade de 910 ações da Itaúsa. O meu preço médio, 9,02. E olha só, ela custa hoje R$11,14. Ou seja, eu tenho uma boa valorização aqui na Itaúsa. Dá para verificar aqui uma variação de mais 23,48. Realmente uma valorização bem interessante aqui. Fazendo com que eu fique com um saldo de R$10.137. E olha só que interessante aqui o dividend yield. A gente consegue observar aqui que é 6,62 da Itaúsa. Porém, o meu aqui é 8,19. É bem superior justamente porque eu consegui comprar ela a bons preços. E a última ação que eu tenho aqui, Banco do Brasil, eu tenho 305 ações dessa empresa. Meu preço médio, olha só que interessante, R$19,96. E hoje ela custa aqui R$27,39. Sendo assim, eu tenho uma variação de 37,21% só nessa ação aqui. Me deixando com um saldo de R$8.356. E olha só que interessante o dividendo também. Se comprar Banco do Brasil hoje com esse valor aqui de 27, o dividendo fica na casa de 9,18. Porém, o meu aqui é 12,54. Justamente porque o meu preço médio é R$19. Então, das três ações que eu tenho na minha carteira, apenas uma aqui está no negativo. As outras duas subiram. Tiveram uma valorização realmente muito boa. É uma valorização tão grande que a gente espera esse tipo de valorização nas criptomoedas aqui. No caso, o Bitcoin ainda nem está se valorizando ainda. De acordo com o meu preço médio no ativo. Porém, essa variação de 37% é esperada aqui para criptomoedas. Então, vamos acompanhar essa carteira aqui que provavelmente no futuro, criptomoedas vai realmente ter uma valorização bem alta aqui na carteira. Mas vamos dar uma olhada aqui nos dividendos ao longo desse tempo aqui, desde quando eu comecei a investir nelas. Olha só o meu gráfico aqui de dividendos. Nesse caso aqui está ação e fundo imobiliário junto. Vamos colocar aqui apenas ações para a gente ver. Olha só que legal aqui. Meu primeiro dividendo em março de 2022. Recebi R$9,75. Então, esse foi o primeiro mês que eu recebi dividendo de ação. Vamos continuar aqui. No mês de abril, que é o meu aniversário, eu não recebi nada. Maio também não recebi nada. Porém, em junho, eu recebi aqui R$0,21. Dá para observar aí que a gente vai começando aos poucos até começar a pegar tração. Eu não tinha muito valor investido nessa época. Depois aqui, em julho de 2022, R$1,98. Depois, um salto aqui em agosto. Normalmente, a minha carteira paga bastante. Mês que a Thaesa costuma pagar. Foi o total aqui de R$20,51. Depois, reduziu aqui para R$3,26. Depois, R$2,66. E aqui, R$32,64. E no último mês de 2022, R$23,27. Então, vocês podem ver que é um valorzinho bem baixo. E vai oscilando ao longo dos meses. Justamente porque elas não pagam todos os meses. Mas vocês observaram que tiveram meses que eu não recebi. Justamente porque eu ainda não tinha todas as ações na minha carteira nessa época aqui. Mas, iniciando em 2023, a gente consegue ver que em janeiro foram R$34,99. E aí, em fevereiro, eu não recebi nenhum dividendo. Porém, já em março, foram R$124,33. Olha só a diferença. R$9,75. Para aqui, R$124,33. Depois, em abril, eu recebi R$11,70. Na última vez, em abril, eu não tinha recebido nada. Em seguida, em maio, não recebi nenhum valor. E a partir desse mês aqui, junho de 2023, eu comecei a receber dividendo todos os meses das ações. Olha só que legal. Recebi R$103,48. Desde então, a gente consegue ver que eu vim recebendo todos os meses sem falhar nenhuma vez. Em julho, foram R$18. Depois, teve um pico bem alto aqui, R$350,23. Em agosto de 2023. Como eu disse, agosto costuma ser um bom mês aqui de dividendo. Depois, setembro, R$37. Outubro, R$35. Novembro, olha só, R$97. Depois, R$124 no último mês de 2023. E agora, a gente inicia esse ano de 2024 aqui, R$130. Em fevereiro, R$107. Depois, aqui em março, R$618,64. Depois, em abril aqui, R$21,24. Em maio aqui, R$287. Depois, junho, R$261. Aqui, apenas uma ação pagou R$22. Depois, agosto aqui, R$284. E agora, nesse mês aqui de setembro, foram R$48,38. Vocês conseguiram observar que vai oscilando, porém, vai oscilando um pouco mais para cima todas as vezes. Porque eu pego todo o dividendo e sempre reinvisto. Porém, essa minha escadinha aqui de dividendo, era para ela estar bem superior. Porque teve alguns períodos aqui que eu deixei de aportar em as ações. Eu não vendi, mas eu deixei de fazer novos aportes. Justamente, porque eu estava comprando muito fundo imobiliário. Eu estava com aquela meta de receber R$1.000. Então, o total de dividendo que eu recebi desde quando eu comecei a investir em ações, ficou aqui na casa de R$3.111,52. Um dividendo bem interessante aqui, para apenas três ações que eu tenho na minha carteira. E como eu disse, eu quero diminuir minha exposição aqui em fundos imobiliários. Não que eu vou vender meus fundos, e sim porque eu vou aportar mais aqui em ações lá fora. E aqui, ações no Brasil. Obviamente, eu vou continuar reinvestindo os meus dividendos de fundos imobiliários nos próprios fundos imobiliários. Porém, os aportes aqui no meu bolso, eu vou alocar mais aqui em ações. Então, vocês vão começar a ver essa minha escadinha de dividendo das ações crescendo um pouco mais agora. E o mais legal é isso. Quando a gente soma dividendo de todas as classes de ativos que a gente tem. No próximo vídeo, eu mostro certinho o quanto eu já recebi no total. E eu vou aproveitar essa queda recente que a gente teve aqui nas ações. E eu vou comprar um pouco de Taesa. Porque como vocês viram, eu estou aqui com uma variação negativa na Taesa de menos 2. E o preço médio 35 e ela está 34 hoje. Então, eu vou comprar um pouquinho da Taesa agora. Eu tenho R$300 aqui em conta. Eu pretendo comprar um pouco da Taesa e um pouco do Banco do Brasil. Bora lá. Então, no Banco do Brasil, eu vou clicar aqui. Provavelmente, vai aumentar o meu preço médio. Porque, olha só. Eu tinha R$19 de preço médio e agora está R$27. Eu vou comprar um pouco agora nesse valor. Meu preço médio vai aumentar um pouco. Então, eu vou clicar aqui em comprar. Eu quero comprar aqui mais ou menos R$150. Então, eu vou comprar aqui 5 ações da R$137. Vamos ver 6. R$165. Vou deixar 5 porque eu quero comprar mais Taesa. Porque, justamente, ela está negativa. Então, eu vou comprar 5 aqui do Banco do Brasil. Confirmar. Beleza. Comprei aqui. Agora, vamos ver quanto sobrou para eu comprar Taesa. Olha só. Agora, sobrou R$164 para eu comprar Taesa aqui. Esse vai ser o último aporte que eu vou fazer aqui desse mês de setembro. Então, vamos comprar aqui. Vocês podem ver que eu estou negativo dela. Meu valor aplicado aqui é R$12.505. Porém, o que eu tenho aqui na conta é R$12.214. Ou seja, ela está negativa. Mas, vamos comprar um pouco dela aqui. Vamos ver quanto a gente consegue comprar. Colocar aqui 4 ações dá R$138. 5 dá R$173. Já passa. Então, eu vou colocar aqui 4 ações. Vai dar R$138. Show. Comprei aqui. Agora, vamos ver quanto sobrou na conta para, talvez, comprar algum fundo imobiliário. Olha só. Sobrou R$26,94. Nesse caso aqui, eu vou comprar um pouco do MXRF11 só para não deixar esse dinheiro parado aqui na conta. Então, olha só. Vamos comprar aqui duas cotinhas do MXRF11. Perfeito. Compras feitas. Agora, eu vou cadastrar elas aqui no Investidor 10. E aí, vocês vão ver que o meu preço médio no Banco do Brasil vai subir um pouquinho. Justamente porque eu comprei aqui perto desse valor e não mais aqui perto dos R$19. Então, no próximo vídeo, eu mostro para vocês. Vamos marcar aqui certinho. É o meu preço médio R$19,96. Com uma variação aqui de mais R$37. Vamos ver como é que vai estar no próximo vídeo e eu mostro para vocês. Então, no resumo geral, desde quando eu comecei a investir em ações aqui, se a gente pegar o momento de agora, a foto de agora, claro que a gente não avalia se está valendo a pena ou não desta forma. Porém, nesse período que eu investi, compensou investir nessas ações aqui, Taesa, Itaúsa e Banco do Brasil. Embora a Taesa esteja no negativo aqui, é uma empresa que eu vou manter em carteira. Ela não está pagando tanto dividendo com a frequência que muita gente gostaria. Porém, é uma empresa que eu vou continuar investindo. Mesma coisa, Itaúsa e Banco do Brasil. Se eu tivesse feito esse vídeo alguns meses atrás, a Taesa aqui estaria provavelmente no positivo, porque ela estava custando mais de R$35. Mas esse é o legal da gente diversificar o nosso patrimônio. Enquanto alguns ativos estão no vermelho, os outros vão ficando no positivo. E somado a isso, a gente vai recebendo dividendos mensais. Agora, eu quero saber de você. Comenta aí se você tem alguma dessas ações aqui da minha carteira, se nós somos sócios nesses mesmos ativos. Diga também se está positiva ou negativa. Se você curtiu esse vídeo, seria um... Deixa o seu like, sua avaliação é muito importante. É isso aí. Vamos continuar estudando, continuar investindo. Até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais. Tchau. 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 Tchau.